E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje eu vou solucionar um grande problema que vocês andam tendo quando vocês jogam The Sims. Quando vocês vão contratar uma diarista, vocês nunca sabem qual é a forma certa de contratar a tal da diarista. Eu vou acabar com esse problema pra sempre, você vai decorar isso e nunca mais vai esquecer. Então, bora pro vídeo! Eu estou aqui com a nossa belezura chamada Ana Lu, que ajuda a gente aqui nos testes, né? A gente tem várias famílias que ajudam a gente a fazer os testes, né? Ela é uma delas. Então, o que a gente vai fazer agora? Ainda mais agora com o novo celular, vou mostrar pra vocês. Você vai clicar em telefone, vai entrar no celularzinho. E aí você vai clicar aqui em casa, esse novo aplicativo aqui. Pode estar aqui, pode estar pra cá, pode estar pra lá. Não sei como é que vai estar aí pra você, porque pode ser que você tenha baixado os mods, que nem eu, que fica com novos aplicativos aqui. Então, não sei exatamente onde é que vai ficar no seu jogo, mas você clica nesse martelinho aqui. Clicando nesse martelinho, você vai vir aqui em contratar um serviço. Clica em contratar um serviço e aí tenemos la diarista. E agora eu vou te mostrar pra você nunca mais esquecer. Porque você fica na dúvida, ah, mas é diarista agendado ou é diarista? O que vem todo dia é diarista ou é diarista agendado? Ah, isso eu contratei aqui. Ela nunca mais veio. Eu contratei errado? Qual é a diarista que vem todo dia, meu Deus? Ah, mas eu quero uma diarista que venha só hoje. Ah, mas eu contratei ela todo dia ou ela tá vindo todo dia? Calma! Respira fundo. Vem comigo. Isso, leve, leve, que você nunca mais vai esquecer como se contrata uma diarista agora. Então, fixa na sua cabeça. Isso aqui é o quê? É tipo? É tipo. Na verdade, isso aqui não é, né? Mas, enfim. Isso aqui é uma agenda. Agenda é algo que a gente anota todos os dias. É algo que a gente normalmente olha todos os dias, a nossa agenda, né? É algo que a gente tem agendado coisas, serviços, agendado coisas que a gente tem pra fazer diariamente, pra fazer semanalmente, pra fazer com frequência, né? Então, enfim. Agenda. Agendado. Então, vamos decorar. Bota na cabecinha, segura a minha mãozinha e bota na sua cabecinha que agendado é pra diarista vir todos os dias. Isso eu tô falando porque eu também tive que botar isso na minha cabeça, tá? Porque eu também tinha essa confusão aí, também ficava embaralhada, mas aí depois que eu pensei assim, nunca mais eu errei. Então, você pensa em diarista agendada, agenda. Agenda é algo que você tem um calendário ali, vê todos os dias, enfim. Bota isso na sua cabeça, então o diarista agendado vai vir todos os dias e diarista é aquele que vem uma vez só, né? Então, eu vou botar a agendada e aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Ela vai contratar a diarista, ó. Não, 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 não. Tá contratando a moçoila da diarista. E aí, ele mostra sempre que vai chegar no dia seguinte às 10h05, tá? Pra você cancelar a diarista, você vem aqui novamente, vem no martelinho aqui, vem no martelinho, e aí vem cancelar serviço de diarista. E ó, tchururu, tchururu, cancelou. Ó, vai, cancela, minha filha. Cancela, não quero mais. Muito obrigada por todo o seu serviço, mas eu não quero mais. Agradeço. Agradeço. Aí, seu serviço de diarista foi cancelado, no entanto, quaisquer diaristas em seu lote vão terminar o seu trabalho, certo? Eu poderia, se eu cancelasse, enquanto tivesse uma diarista aqui, ela ia terminar o trabalho. Agora, vamos aqui no martelinho e vou contratar um serviço, mas agora vou contratar a diarista e olha só. Ó, perceba, perceba. Perceba, perceba aqui comigo, vem aqui comigo. Ó, me acompanha aqui, queridona. Me acompanha aqui, ó. Contratei só diarista agora, ó. Obrigada por contratar com a cooperativa da faxina. A pessoa designada vai chegar segunda-feira às 10h05. Também vai chegar da mesma forma. E aí, aqui, a gente também, ó, vem no martelinho, cancelar serviço de diarista. Ela não vai vir mais, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham sanado a dúvida de vocês. Espero que tenha fixado aí na cabecinha de vocês. Eu acho que eu mereço um like. Eu acho que eu mereço um like. E não só o like, não só o like, a sua inscrição também, pô. O pacote completo, faça esse favor, que eu sei que você é firmeza, que eu tô te dando aqui, ó. Ó, abrindo tua mente, ó, uma ideia aqui, ó, que você não vai esquecer. Eu tô com certeza que você não vai esquecer mais disso. Então se inscreve, deixe seu like, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faça o que nem o foco. Espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau. Tchau. Oh, por novo. Tchau. 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 Tchau.